Não, meus brother lá só relatam as maravilhas também, mano. Deve ser uma doideira. Então, isso aqui é foda. Eu tenho uma vontade, assim, na moralzinha. Só que eu preciso conhecer alguém que, tipo, tenha... Seja legal ali num lugar bacana. Alguém que seja envolvida lá com a rapaziada. Que organiza o rolê, tal. O Rian de SP. O Rian de SP, eu sou o brother dele. E aí ele já falou pra colar em vários shows. Tô louco pra colar com ele. Tem coragem ir na revolada com o Rian? Tem... Ah, tem namorada, né? Não, mas a revolada não é necessariamente de mulheres. Ah, porra. Como assim? Ó, óbó, viu, mano? É que a vez que eu fui lá na casa dele, ele... Tava eu e mais dois brothers. E aí, tipo assim, a gente só foi lá pra dar um salve nele. Pra tá, fumar um narguilho. E a gente ia pra outra coisa depois. Pra outro rolê. Isso... Pré-paneme ainda. E aí ele falou assim, não, bora colar, bora colar, bora colar, bora colar. Bora colar pro show, pro show, pro show. E aí, só que, tipo, era um Guarujá. Aí eu falei... E aí, é tudo um direto do outro. Falei assim, mano. Será que eu vou às quatro horas da manhã pro Guarujá, mano? Tá meio... É, eu e aí, tipo assim, meu irmão e meu primo que tava comigo. Os caras também zero envolvidos, né? Zero afim. Eu falei assim, mas bora, mano. Porque o Rio tá chamando aqui. O Rio é foda, mano. Não vou perder essa quantidade. Não, e a gente... Eu sou muito fã também. Gosto muito. Falei, não, bora, bora. Aí no final, arregamos, né? Não fomos pro Guarujá. Porque imagina os caras chegarem lá e tá muito gostosinho o Guarujá. Aí não, vamos ficar aqui no Guarujá até o próximo show. Aí a gente volta de volta pro próximo... Aí não tem como. Porque logística dá essas fitas. Às vezes dá um BO. Às vezes atrasa e aí, pô, não, não vai dar pra ser. O roleto tá gostosinho demais. Ou então o roleto tá gostosinho demais. Aí você já quer ficar pelo Guarujá. Aí que é um problema. Esse é a merda. Então, aí eu não queria me envolver. Não se mistura com o Reanão, não, mano. Ô, gordo maldito. Ô, gordinho safado. E ele é demais, né, viado? Ele é muito bonitinho, é muito fofinho. Muito fofo. É um dos caras mais fofos que eu já vi, assim, mano. Nossa, vontade de abraçar, mano. Ele é, mano. E ele é muito parceiro, muito educado também. É isso que... Eu acho que o Reanão é o do funk, mano, junto com... Mano, tem vários, mas ele é um moleque muito foda dessa geração. Dessa geração aí, é. Tá merecendo muito. É novíssimo, pai. Também. E só lança a vida. A gente tem sua idade, 19. Então. Caralho. Combina, né? Fenomenal, fenomenal. Ele tá voando. Ele tá voando demais. Por exemplo, sua mulher tá viajando, você é ciumento? Eu? Se minha mulher tá viajando? Cara, eu sou ciumento normal, assim. Eu não sou extra ciumento, tá ligado? Só que minha namorada também, ela é muito de boa, assim. Ela é muito ciumento. Ela é muito. Então, assim, como ela é muito, ela é cheia de, assim, ah, isso não é legal. Então, ela não faz o que eu não gostaria que viesse com ela. Como ela é muito ciumenta, é quase tudo, entendeu? Então, tipo assim, ela é bem tranquila. Então, eu fico bem suave com ela. E a Jade também, ela tem uma personalidade, às vezes, que é mais introspectiva. Ela é mais, assim, então, por exemplo, ela tá lá. Ela tá lá com uma das melhores amigas dela e com o empresário, que ela foi trabalhar. E a melhor amiga dela tem casa lá em Nova York. Por isso que elas vão depois pra já ficar na moradia lá. Boa. Então, tipo assim, eu sei que ela tá com a melhor amiga, que ela fica de chuchu, o tempo inteiro e com o empresário dela. Não tem B.O., tá ligado? A mina é responsa. E ela não é, tipo, aberta, assim, tipo, ela não é aquela mina que vai na festa e gosta de funk. Tipo, a Jade é a pessoa que não gosta de funk, que é o que eu tava falando agora. A Jade é a pessoa que... Ela gosta de o quê, mano? Ela gosta de eletrônica, a Jade. Ele fez uma dica pra mulher. Então, a Jade gosta de eletrônico. E, assim, aí a gente tem esses conflitos, assim, de hula. Então, eu sei que ela é uma pessoa que... Tudo bem, né? Ela tá no meio. A eletrônica, o House é o que mais poca gostosinho. Sério? Mas ela tá em boas mãos lá. E ela é uma... Eu confio no meu papo. Confio. Isso que eu ia falar. Ah... Eu confio. Eu confio. Obrigado.